Por quê não dá um cu? Por quê eu não tô nem aí? Só poderia tomar no cu? Que? O Nonho tá me perguntando se eu quero dar um cu? Silêncio! O Nonho é mais homo sexual, professor Linguiça! Vai tomar no cu, Chavis! E você, Nonho? O Acapulco Filho da puta Bom dia Caralho Vai tomar no cu linda Disse porcaria Pegue o livro e começa Por que se ainda não é hora de começar a Putaria Aaaaah Bom dia professor Caralho Professor Caralho professor Vai tomar no cu linda Filinho Mas como é viado Não quero sentar e tomar no cu Ai Professor Diga Bom dia professor Estou apaixonado por um homem Vem Vav 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 Um pau Quando está meio escurinho Bota no seu cu Não? Não Esse é Juan Juan Como foi que você virou o cu? Com as mãos Quero dizer Juan Pra poder olhar pra Buda Como cê sabe? Oi xis É que você fica disco E prometeu esconde-me Ou seja Com cara de Buda O que disse? Como um cacete desmamado Como fogo Como um cu pelado Fudeu Olhe vai tomar no cu? Sim querido professor Ei você Chaves A quem deve olhar É para Mas ele é meu namorado Não é namorado Isso não é verdade Não seja puta Rainha É que o sasso é Não seja puta O que é que você sabe? 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 Linguiça A sasso Já é que eu viro Criado na calcinha E agora são de tamarindo Olhe já basta Vai tomar no cu E agora vou para o gai Devem vir à escola para perder Falando de lua de dinamaros E agora vou para o gai Que o gato é a melhor raqueira que existe Por que? Mais idade Não para meninos Que apenas é uma fonte de micróbios Ah Filho da puta Cuinhoinho Não pode deixar isso para o cu Não Muito bem chaves Muito bem Não vai demorar muito Para você aprender o oficio de gay Seu madrugado Minha mãe disse se o senhor pode fazer um canhão O que é que ele tem? É que fizeram uma cumba É o contrário Isso é tudo que tem Tem o seu sapo Apo Pau 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 Dodô! Ah é? Dodô! Deixa só pegar minha bola quadrada e vou fazer um canhão! Pedro! Você continue se achando, sabe? Pusam oi ui ui oi ui oi Mano o Kiko tem 40 centavos Espírito Layure Ele me queimou com o pau Vamos tesouro e acapulco, não se junte com essas batatas Sim mamãe Botai-tai botai-tai Me calou COM SEU MADRUGA SE ATRAPALHA Quando MADRUGA SE ATRAPALHA Quando kikikiyor chama ele de gelphaia SEU MADRUGA é boa gente e assim é boa gente e assim Quem sai no dia que de repente SEU MADRUGA se usa o nome de ai Termina, POI na mandina e e e gucken It! 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 It... It! 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 It... It! It! Lor travelers, toutes! It! It! I! It! 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 Hitan!起çammed! It! 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 Que que aconteceu que sou PITO? Oh, aguarda o pauzinho sério? Que bosta? Sério? Você não era assim Geno não! Você era o 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 E aí Luigi Ah, ai, bosta! Fiz um bom negócio. Não cate mais na sua vida, vou causa. Anuncia! Faz logo, vou causa, no salher cada um minuto. Que por soma ele de sentar já? Olha, papai! O que é isso? O que é isso? Se chama Corona, seu veneno é gozo! Eu sei que sou eu, mas não dói! O Kiko me comeu? Foi o professor Lingüenza! O Kiko mostrou o cú pra mãe dele! Você não sabe que esse Corona é muito gozo? Sim! Você quer que eu morra? Sim! Cuenta! E também pode matar outros anais! Ei, pô, pô, pô! Obrigado, Chaves! Não seja puta! Ai, que questão! Que brosca! Preste bem atenção! Como você se gozo, vou te dar aula de Corona! O Corona é muito gozo! É de burro ou de vaca? Ei! 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 Por que é que você não vai ser foder? Ah! Cookie! Eu pago a quete! Sempre em dia pra que meu filho tenha um leite bom de fete! Eu sei, mas ele não devia jogar essa bosta acima dos meus ervapébas! E por que vai tomar no cu? Olha aí não, olha aí não! Dona Florinda! Não seja puta! Eu digo mesmo! Eu já volto, Tesouro! Mamãe! Mamãe! O que é, Tesouro? Me compra uma putaria em quadrinhos! Então olha! Qual que a senhora quer? Que brosca! E não meta no meu cu! Que está fazendo, Chaves? Vou fazer sequiço no seu barriga! Ah! Eu te acomodo! Deixa isso! E não meta no meu cu! Por isso eu digo que não vou me meter no teu montão! O senhor não é minha bosta! Não seja puta! spoons! Marsha! Ör! Deixa eu ajudar a lavar o cacete no seu barrigão! Esquecido, seja puta sii! Não! Ih,ni,ays,andada jogaduzombครugasveges ossband! collaborate! O Tesouro! Mãe! Você pode levar este caralhão! Lá na lixeira da esquina! Não! E agora? Que está fazendo, puto? Bosta! Não seja puta! Você não tá vendo que nem vai vendo que nem vai? Que coisa? Vá! Essa boceta! Vai tomar no seu cu e vai se fuder! Você não vai fuder nada! 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 Filo de uma puta! Chaves, é que eu vou nem Chaves, porque tá muito Chaves! Tá bem sujinho e tudo! Vai se fuder! Vai me lavar, vai! Fino roubo! Ah! É! Jage, senhor madruga! Mas eu tô só pedindo um pouco de bocadinho! Ah! Pois agora, eu e haralga! Meu filho! Ah, morão! O que que ela vai bater nele se o cu foi você? Não seja puta! Espera aí! Então, quer dizer que você queria me fuder, não é? Foi querendo! Ou sobrca! E3 Não, me lembro se for para morrer, não é? Não, não é? Ou